Música Fala galera, seja muito bem vindo no canal, mais um vídeo aqui hoje trouxemos o Taos Volkswagen SUV médio da marca e 1.4 Turbo 2024, beleza? Então vamos entender alguns componentes aqui e daqui a pouco a gente já vai dar uma volta com ele Primeira coisa, vamos começar falando aqui pela Volkswagen, a montadora aqui do carro, certo? A Volkswagen foi fundada em 1937, pois é, pra maioria das pessoas já sabe, mas caso você não saiba, lá na Alemanha E a palavra Volkswagen, que eu nem vou me arriscar em tentar falar de uma forma alemã aqui Tem um significado em alemão, carro do povo E caso você não saiba, a Volkswagen, ela é dona, o grupo Volkswagen, de marcas como Audi, Lamborghini, Bentley, Bugatti, Porsche Entre outras por aí São mais de 550 mil funcionários com 100 plantas, Fabris já sob a sua gestão E essas plantas estão em mais de 25 países espalhados no mundo E atualmente ela comercializa ali os seus veículos em mais de 150 países Pois é gente, se eu não me falo a memória, acho que é 153, para dar o número exato Referente ao nome do carro, o Taos, né? Da onde veio esse nome? Esse nome, ele teve nascimento, vamos dizer, de uma pequena cidade lá no Novo México Pra homenagear um ex-residente, chamado John Muir Muir, alguma coisa assim E o que acontece? Esse residente lá, né? Ele escreveu um livro, na época, pra poder dar reparos em carros antigos da marca Volkswagen Então, Taos vem lá dessa cidade do Novo México Dito isso da montadora, carro e tudo mais Vou estender um pouquinho aqui na minha questão pessoal Meu primeiro carro, né? Pra caso você não saiba, foi um Gol Foi um Volkswagen 1.6 Saudade de dirigir um Volkswagen que eu tava Nossa Senhora, nem me fala Só quem dirigiu um Volkswagen vai entender Aquele câmbio curtinho, na época, meu carro era manual ainda, né? Quem já teve oportunidade de dirigir um Polo, Gol Ou até outros carros da própria marca Sabe do que eu tô dizendo Se você não teve experiência ainda de dirigir um câmbio manual Volkswagen Tenha essa experiência Pegue emprestado de algum amigo, tio, sei lá, que você conheça Porque vai valer a pena, já te adianto Rolou uma baita nostalgia aqui, ó Quando eu peguei esse carro Primeiro acelerado, eu sentindo o carro Falei, caramba, cara, me lembrei do Gol, né? Mas, vamos lá Vamos falar da parte frontal dele agora Vamos começar falando, então, pela parte frontal do carro, né? Primeiro, essa altura, certo? Que o carro te oferece E essa altura de impacto aqui do solo, ó Bem alto, tá? Confesso pra vocês Eu tava com esse carro há alguns dias E eu já, eu teve uma lombada Que eu fui pro interior de São Paulo Que eu não conhecia a região E eu não vi Ela tava mal pintada E eu falei, ai, ai, ai Aí eu passei rápido nela Não bateu Então, assim, o carro alto, putz, foi tranquilo Eu pensei que ia dar uma ralada Mas não ralou Certo? Grade frontal do veículo Tem um símbolo aqui bem imponente Que vocês já repararam Da própria Volkswagen Certo? Aqui é presente, ó Se vocês repararem nessa grade frontal Tem os sensores do próprio veículo Essa parte de entrada de ar aqui também Nessas laterais, né? Essas aletas aqui Ajuda na refrigeração dos pneus Entrada de ar também Sem contar na aerodinâmica do carro Parte frontal Acabamento aqui em black piano Acompanhado de um prata, né? Um cromo aqui em cima E nessa parte inferior Um cinza Meio fosco Eu achei bem bonito Essa composição dianteira Sem contar Detalhes à parte Essa parte de lanterna do Taos Pra mim, assim É o ponto alto da frente Não tenho dúvida Ele é composto aqui Por uma tecnologia da Ike Light Né? Não sei Cada um, às vezes, prefere falar De uma forma ou outra Mas uma baita tecnologia Quando você liga os faróis aí Você vai ver que ele tem Aquela regulagem lateral E vertical Horizontal e vertical Automaticamente E isso daí na estrada, gente Funciona assim Que é uma beleza Ilumina, ilumina muito Tá? E eu peguei a estrada com ele Pra vocês darem uma olhada Acompanha mais ou menos Como é que é a noite Pra vocês terem uma ideia Como funciona isso daqui Primeira coisa, gente Né? Vamos ligar o carro Vocês estão aqui, ó Junto comigo Coloquei uma câmera Pra vocês ficarem na altura Aqui do meu olho E vocês enxergarem A pista Que nós vamos pegar Tá bom? Primeira coisa Nós vamos ligar o veículo E vocês vão reparar lá Né? Que ele vai fazer uma correção automática Um alinhamento horizontal E vertical Vamos lá Pé no freio Vamos Da ignição do carro Ó Percebe lá na frente Abaixou Lateral Abriu de novo Automático E subiu Beleza? Então é isso daí É a tecnologia O canhão, né? Ele tem essa regulagem automática Aqui no painel Como que funciona, Leandro? Eu tô com a lanterna aqui Pra facilitar pra vocês Desculpa Se estiver estourando aí Na alavanca aqui lateral Né? Que nós costumamos dar a seta Do carro A gente Um toque pra trás A gente dá o farol alto Tá vendo lá no painel? Dá uma olhadinha O farol alto Certo? E agora o que eu vou fazer? Eu vou empurrar essa alavanca Pra frente aqui, ó Eu vou empurrar E aí, ó Nota que ficou um A Branco Ó, eu vou dar um zoom ali pra vocês Ficou um Azinho branco Tá bom? Ó Agora ele ficou um A azul Que o A automático Ele tá ligado direto Então empurra a alavanca Ele desabilita Tá? Habilitou o automático Um tapa pra trás Eu deixo sem nada habilitado Então vou empurrar Pro painel Acionei o A Certo? O automático Que é o sistema E aí que LED Né? E aqui Eu habilitei o alto Que é o automático Fixo Certo? Então ele não tem tecnologia automática Como que nós vamos pegar a estrada Nós vamos pegar a estrada Assim, ó Com esse alto Farol alto Automático Tá bom? E aí eu vou levar você junto comigo Que Vamos ver os recortes aí Que o farol Ele vai conseguir Nos mostrar Beleza? Bora nós! Ó pessoal Tô chegando num ponto aqui Que é bem escuro Não tem iluminação E aí ele tá funcionando No automático Né? Naquele azul Então ele já acendeu o farol alto Porque ele já entendeu a necessidade Certo? Ó Ele diminuiu Que ele encontrou alguma luz E aí ele vai aumentando O facho de luz ali, ó Quando ele entende que tem uma iluminação Né? Presente Aí ele já diminui Pra não ofuscar a visão do Do outro veículo Então isso é Essa que é a tecnologia do Que ele faz Ó Tá vindo outro carro Já diminuiu O facho de luz Ó Que engraçado Caraca, meu Passou Aumentou Puta Que bizarro Show de bola Então ele entende A necessidade Ele faz isso Automático Ui, meu Ilumina, hein Esse farol Pelo amor de Deus Dá pra ver um monte Ele lá na frente Nossa Ilumina muito bem Ó Deixa eu colocar aqui Assim pra frente Ver se vocês conseguem ver Olha só Olha o tanto que ilumina isso Além da tecnologia ali Que o canhão Ele move De forma automática A qualidade E o facho de luz Aqui A quantidade de lumens Ela é muito alta Ela é muito mais alta Do que um carro convencional Olha a luz A luz também acompanha Olha que engraçado Não sei se vocês estão conseguindo ver O facho de luz Ela vai mexendo de acordo com o volante Espero que vocês tenham Conseguido visualizar Lá na frente Olha o facho de luz Alterando Olha Tá vindo um carro lá na frente Já abaixou Olha lá Ele já abaixou Ele reconheceu a iluminação Olha o recorte na lateral Ele reconheceu Olha lá Passou Ele já manda o farol alto de novo Ele reconhece que não tem nenhuma iluminação frontal Pra não ofuscar o Que não tá ofuscando ninguém Cara Show de bola Bom Esse detalhe aqui Quando acende Deixa eu ver se consigo ligar o carro Pra vocês verem como que fica Essa barra aqui Aqui nessa parte do farol Ele acompanha Ele ilumina também Nesse meio da grade aqui Fica uma coisa linda Deixa eu pegar a chave aqui Pra vocês darem uma olhada Como que fica Olha só Você tem a iluminação aqui de lanterna Praticamente Você tem todo esse friso frontal aqui Iluminado Ainda aqui na parte dianteira Vamos dar uma olhada no motor do carro Alguns você tem as laterais Pra abrir Aqui você tem um botão Bem interessante É um panoplinha pra cima Que você aperta Composto com vareta manual Pra segurar aqui o capô O carro ele é composto por um motor EA211 Que é o motor 1.4 turbo Da Volkswagen Eu conheço bem os limites Do motor EA111 Que é o motor que a gente usa lá na Copa Fusca Então lá a gente conhece mais os limites do motor Esse daqui não cheguei perto do limite dele Mas um baita motor E pra ser sincero Eu tinha a impressão que Antes de andar com o carro Eu falei Putz Será que esse motor vai dar conta De empurrar um carro Um SUV Porte médio Por mais que é um médio Um SUV grande É 1.400kg ali aproximadamente Então Estava com dúvida E posso te garantir Andando o carro todos esses dias Empurra super bem Atende muito bem de cidade É um carro esperto A turbina é pequena Então ele desenvolve muito ágil E de estrada Sem falar Comparação assim Conforto Carro tranquilo Anda bem Responde Você tem segurança Para realizar alguma ultrapassagem Super tranquilo Responde muito bem E atende super bem A proposta do carro Velocidade máxima dele De 194km por hora 0 a 100 Segundo aqui A ficha técnica De 9,3 segundos Tem um torque De 25,5km E ele é munido Com um câmbio De 6 marchas Automático O AQ250 Bom Visto aqui A motorização do carro Vamos agora Dar uma olhada Na lateral ali No que diz respeito A roda São os sapatos Ali do Do automóvel Correndo aqui Agora para a parte de roda O Tauz Ele veio com esse modelo Esse diamantado aqui Uma roda bem bonita Por sinal Eu gostei bastante Do design Do estilo da roda Certo E com pneus E roda aro 19 E a medida do pneu Deixa eu colar aqui Ah é um 235 45 Tá De fábrica Que vem calçado Aí Então Robusto Um pneu bom Uma roda boa Para a proposta do carro Bonita Que eu acho Show de bola E para você Que sabe Como que é dirigir Um Volkswagen Eu costumo dizer Que a Volkswagen Ele não tem aquele conforto Todo maciozão Molão Não A Volkswagen Parece que o carro Ele é muito mais Bem encaixado Assim de construção Sabe Um carro muito bem construído Então ele passa um pouco Do asfalto Obviamente que A parte interna do veículo Banco e tudo mais Isso amortece Não é que você vai ficar andando Parece que está em uma carroça Óbvio que não Mas ele é um carro Que você sente mais ali Enquanto você está no asfalto Bom Vindo aqui agora Para a parte lateral Do carro Tem um detalhe aqui Do modelo Da versão Que é um Highline Que é um modelo Topo de linha Da marca Retrovisores aqui Pintados No Black Piano Com repetidor De seta Aqui na lateral Isso daqui Eu achei um detalhe legal A coluna aqui Dianteira Ele vem aqui Acompanhando até A parte de trás Do carro No mesmo Tom dos retrovisores Certo E aqui ele tem Aquela tecnologia Também Se você quer abrir O carro É simplesmente Você apertar Esse botãozinho Que tem aqui Na maçaneta Então você não tem A necessidade De tirar a chave Ou dar o clique A chave presente No seu bolso Ou próximo Você consegue vir aqui E realizar O clique E você já tem O carro aberto Diferente de alguns outros Que tem um sensor Então às vezes Tem um sensor aqui Então a pessoa Coloca a mão aqui Ela puxa Ela não consegue Abrir o carro Então você tem Que dar esse Esse cliquezinho aqui Para você destravar A porta do veículo Parte de roda traseira Iguais São iguais As dianteiras Freio a disco Nas quatro rodas A distância entre eixos Aqui é uma distância Muito boa Pela proposta do carro Tem dois metros E sessenta e oito E a largura do veículo Ele tem um Oitocentos e quarenta e um Certo De largura Ou seja Você tem bastante Espaço interno Lá no carro Isso a gente vai ver Já já Quando a gente entrar lá Lembrando que aqui Tanque de combustível Certo Ele é um carro flex Então recebe aí Gasolina ou etanol E também Tem cinquenta e um litros De tanque Isso é muito bom Porque ele dá uma autonomia Para você Em termos de viagem Até na cidade mesmo Você não precisa ficar Parando toda hora Você que viaja E sabe Comenta aí Se você Tem aquela Sensação Que sendo um pouquinho Tem que parar Para abastecer Já tive carros Com tanque muito pequenos Cedo que eu estou falando Então parece que a viagem Não rende Você quer andar Mas tem que parar Você quer andar Mas tem que parar Não Aqui você pega E vai embora Outra coisa também Que eu ia esquecendo Esse carro Ele tem 1,63 Aproximado É 1,62.8 Se não me falha a memória De altura Ou seja Ele tem uma altura Do solo Muito bacana E é um carro Que você não precisa Eu até brinco assim Você não precisa Escalar o carro Para subir Então ele tem Esse conforto Do próprio solo Você consegue entrar Aqui sem grandes Dificuldades Embora a altura dele Do solo Seja uma altura legal E uma outra coisa Acho que eu não falei Para vocês Vou pedir Dá uma olhadinha aqui Vem cá Aqui nessa parte frontal Do para-brisa A gente tem uma câmera Que faz a leitura Que esse carro Também ele é munido Para o ACC Então aquele espaçador Que a gente fala ali Tem um espaçamento De segurança Entre o veículo da frente Isso daí funciona Muito legal Na estrada Que você mantém Sempre uma Uma distância segura Do carro da sua frente Ele faz aí toda a parte De dirigibilidade Vamos dizer De distanciamento Automatizado Então se o carro Está em uma velocidade menor Mesmo você estando Com o piloto automático Ativado de 120 por hora Por exemplo Ter um caminhão na frente Ele vai diminuir 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 Ele vai manter aquela distância A partir do que o caminhão sai Ele automaticamente retoma Ao piloto automático Que você Já tinha Pré-habilitado E diferente De alguns outros modelos Isso daqui É legal destacar Que isso daí Funciona em velocidades Baixas também Tá Então Às vezes Algum carro Ou outro Precisa estar Em um mínimo De 60 por hora Mínimo de 80 por hora Mínimo de 50 por hora E o Taos Ele funciona Ele funciona Essa tecnologia Velocidades Abaixo disso Vamos manobrar o carro Que agora a gente vai falar Sobre o porta-mala Vamos lá Antes da gente entrar aqui No porta-mala Vamos dar uma olhada Aqui na parte externa Da traseira do carro Ah Olha uma coisa importante Aqui Taos recebeu nota máxima Em segurança Tá Segundo aqui O latim cap Dá uma olhada Você recebeu nota máxima Em segurança Isso é importante destacar Traseira do carro Certo Gosto E gosto muito De um detalhe aqui Que tem Referente a esse para-choque Por que Leandro Você gosta desse para-choque Ele tem um espaço aqui Comparado com a tampa traseira Tá Então Às vezes Você tem a garagem Dá aquelas encostadinhas Alguma coisa Às vezes Tá meio manobrista Ou às vezes Até algum impacto mesmo Caso venha acontecer Um pequeno acidente Você Bate na parte de plástico E evita você Reparar a sua tampa traseira Isso daí é um ponto legal Eu particularmente Acho interessante Tá Aqui O modelo do carro O 250 TSI Referente a motorização Que a gente citou Anteriormente Ele tem sensores aqui De estacionamento Pra você manobrar o veículo Tem umas saídas aqui Aqui ó Umas saídas fake Né Que a gente brinca É Aqui na parte ainda Do para-choque Bonito Esse acabamento aqui Encromado Né Tem aqui outro sensor E eu acho que tem Um outro sensor Aqui ó Na lateral Isso daqui também É legal a gente ver Quando a gente Entra na parte interna Do veículo Vocês vão conseguir entender Toda essa leitura lateral Também que o carro tem Pra você estacionar Desse lado aqui Não temos o escapamento Também É um detalhe ali Do carro E o escapamento do carro Você não enxerga Tá Então você Atrás do carro Você não identifica ali A saída dos escapamentos Certo Essa parte aqui Acompanhando o acabamento Frontal do veículo Que eu achei legal Tá Então essa composição aqui Me agrada muito Lanternas traseiras também Né Lembrando que LED Aqui você tem a lanterna Aquela Opa Isso a Globo não mostra Tô meio um susto Gente Não encoste no veículo Enquanto você estiver gravando Abertura do porta-mala Manual Tá Leandro Tem botão? Não Você não vai ter botão Tá bom E pra fechar Mesma coisa Manual Uma alça Pra você Poder fechar Parte interna Do porta-mala 498 litros Tá É um espaço Maravilhoso Pela proposta do carro Ela atende Atende super bem É um carro Super espaçoso Gosto desse desnevelamento Aqui ó Tá Na parte de cima Acho isso daqui Interessante Que você coloca As coisas Ela não fica Correndo pra cá Vamos dar uma olhada Aqui referente ao step O que temos aqui Do step Step Ó Vamos lá Step É uma roda aro 18 Então é menor Do que Tá calçado A original do carro É uma roda de rodagem Que a gente fala Temporária Né Então você coloca Tem uma velocidade de limite Chega até o próximo ponto de apoio Ou borracheiro Pra você realizar O reparo Da roda do pneu Caso tenha Furado Ou alguma coisa do tipo Beleza Uma coisa que eu sempre me pergunto Com essas questões Essas rodas diferentes De medidas É O espaço interno Então você tira uma roda 18 Você coloca uma roda 19 Com pneu Cara Não encaixa aqui Então você Tem que torcer Pra Pra você não tá com nada No porta-mala Né Que a gente sabe Que não é a nossa realidade Isso não é o tal Todos os outros carros Também que eu já peguei É uma coisa Que eu sempre gosto De alertar Aqui você tem Triângulo Certo Ah Tem uma tomadinha 12V Aqui ó Desse lado Dá uma olhada Ali também Você tem uma tomada 12V Você tem um gancho aqui De apoio Que que é isso aqui Não isso não Você tem um gancho lá Aqui A gente vai dar uma olhada Na parte interna do carro Né Isso daqui você consegue rebater Pra ter acesso E é isso Porta-mala Super espaçoso Leandro Merecia alguma Uma abertura automática Cara Eu acho que merecia Só que você vai entender Que esse carro aqui Você tá comprando A construção Você tá comprando Um conjunto muito bem construído Na minha opinião Tá Parte de detalhes Acessórios Coisas mais Conforto Nesse quesito Isso ele deixa Um pouco a desejar Certo Mas De carro Aí a gente tem que Chegar no consenso Que a gente tá falando De Um carro alemão Acabei de fechar Eu esqueci de falar Pra vocês Dá uma olhada aqui Ele é composto Com câmera De ré Também Pra você realizar As suas Manobras Tá Então tem a câmera A gente vai Aparecer lá Na multimídia No painel Beleza Vamos pra dentro Ah Vamos fechar aqui por cima Antena do carro Modelo Shark Tá Então em black piano Acompanhando aqui Esse aerofólio traseiro Que eu achei bem bonito Certo Fica aqui com Black light A luz de freio Também Bem fininha Aqui Eu gosto Desse acabamento Dá aquela Avantajada Um pouquinho Aqui na Na parte superior Do carro E em conjunto Com o teto Também Black piano Opa Quase não saiu Black piano E lembrando que Esse carro Ele tem um teto Panorâmico Um teto solar Aí De respeito Um teto gigante E ele abre A abertura dele É muito boa Às vezes o teto Ele é muito grande E abre Sei lá Um palmo e meio Esse daí não Ele abre bem Vamos pra dentro Dá uma olhadinha Aqui na parte interna Do carro Agora com vocês Eu vou acender aqui A luz interna E vou abrir o teto Pra tentar melhorar Um pouco a iluminação Vamos ver se a gente Consegue melhorar Um pouco Calma 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 Ele é um carro Ele tem toda essa parte De sensores Olha o que eu falei do teto Ele abre E abre Bastante Então Um Dois Dois palmos e meio De abertura Então ele vai até aqui A parte de trás Do banco dianteiro Ele pega bem Não fica só Aqui na cabeça Do motorista Vamos falar da porta Primeiro aqui Porta do motorista Porta do motorista Ele tem um acabamento Aqui em cima Um soft touch Aqui me lembra Um suede E essa parte aqui Plástico Aqui também A gente tem um tecido Aqui a gente também Tem um soft touch Plástico aqui Vidros dianteiros E traseiros Controle elétrico Do retrovisor Certo E aqui também Parte de plástico Por que eu estou falando isso? Vou mudar um pouquinho O escopo aqui Que eu costumo fazer Sempre na dianteira Vamos aqui na parte traseira Pra vocês verem Essa parte aqui Que é soft touch Lá Na parte de trás Não tem Então aqui Acabamento em plástico Lembra que eu falei Pra vocês Aqui ó Então aqui É tudo plástico Exceto O apoio de cotovelo Que aqui também Igual o dianteiro É o soft touch Então essa parte De trás da porta É tudo plástico Diferente da porta Do motorista Painel Mesmo a pintura Aqui Tá ali próximo Da maçaneta Certo O acabamento aqui Tudo em preto Black piano E aqui gente A gente tem Plástico Na parte superior Tá A gente tem Importa objetos Aqui dianteiro E lembra isso Que eu falei Aqui o carro Ele não é composto Com todo aquele conforto Mas você tá comprando O projeto A construção do veículo Tá Parte interna Eu gostei muito Vem cá Vou levar vocês aqui Junto comigo Pra vocês darem Uma olhada Parte aqui Dianteira do carro Vou ligar o carro Pra vocês verem Como que Parte de painel Bem legal Gosto e gosto Bastante E aqui gente Tem a parte Da multimídia Do carro E algumas questões Algumas opções Que ele te fornece Isso daqui Eu achei bem interessante Que é a parte De Cores Dessa linha De acabamento Interna do veículo Tá Acompanhando ali Nas portas Quer ver Vamos tentar Apagar essas luzes Pra vocês Terem uma noção Um pouco melhor Ó Eu desliguei a luz Aqui da cabine De cima Pra vocês terem Uma noção Do acabamento Que ele dá Aqui internamente E aqui vai legal Que você tem Algumas opções De cores Que ele te dá Um verde Meio turquesa Um verde Mais verde Aí você tem Um laranja E lembrando que Toda luz Que você escolhe No painel Ali no multimídia Também Reflete nesse daqui Que também O motorista Fica visualizando Lembrando que Você tem Algumas opções De visualizar O painel De instrumentos Então você tem Alguns layouts E você também Pode realizar O layout De acordo Com a sua preferência Leandro Eu quero deixar O KM aqui Quero deixar O consumo Do veículo Legal Você pode É só você Configurar Tudo isso Na multimídia Que eu achei A multimídia Aqui de parabéns Tá ótima Bem tecnológica E a qualidade Da imagem Aqui também Gente Não tenho o que dizer Tá Achei muito bacana Então vamos Continuar aqui Ser perto No vermelho Aí ele muda As linhas Aqui ó Do vermelho Interno do carro E ele acompanha Também aqui No painel De instrumentos Aí tem o azul Você bota No amarelo Ou um rosa Também Ah você tem roxo Também Tem um monte De opção De opção Então eu até Brinquei Nos meus stories Daqui a cor Da minha filha Favorita Vou deixar Um rosinha Aqui pra quando A gente sai Com ela Certo O carro Aqui ele é Composto por Apple CarPlay E Android Auto Também É só você Configurar E conectar O seu celular Aqui no dispositivo Bluetooth Super fácil De realizar Conexão Tá Modos de condução Que você tem Você consegue escolher Alguns modos De condução Uma coisa que eu gosto Muito das multimídias Que algumas não Fornecem É essa questão De intensidade De luz Meu carro Não é um Volkswagen Mas eu sinto Muito essa falta Que eu acho A multimídia Muito clara E aí eu não consigo Ter essa regulagem Então isso A noite Incomoda Isso daqui É muito legal De ter Eu particularmente Gosto E gosto Muito Beleza Então aqui É uma multimídia Super completa Onde você Consegue Aqui Que eu Informei Para vocês Para você Escolher O tipo Lá do display Tá vendo Então você consegue Selecionar Aqui o perfil Muda automaticamente Ali Tá vendo E aí eu quero Colocar A aceleração Não Eu quero Colocar Aqui desde Partido Consumo Quero colocar A distância Percorrida Então eu consigo Mudar aqui Uma configuração Você tem Dois perfis Onde cada Pessoa Cada motorista Tem a sua Configuração Desejada No painel De instrumentos Muito bom Isso daí Modo de condução Do carro Nós temos aqui Alguns modos De condução Eu estou atualmente No eco De econômico Eu tenho o normal O esporte E individual Então na rua Depois a gente vai testar Aqui o modo esporte Para vocês verem Como que funciona E gente Super A tela Super sensível Resolução Muito boa Isso daí Acho que é até Importante destacar Essa tela multimídia Ela tem uma resolução HD+, É muito boa Sensibilidade Show de bola Show de bola Ar-condicionado Muito bacana O ar-condicionado Ele é como se fosse A sensível Top Está vendo Com o dedo Você consegue arrastar A velocidade E diminuir A intensidade E aqui a temperatura Touch Também Aqui você vai esquentando E aqui você vai diminuindo Uma coisa muito legal Que poucos carros Nessa categoria Oferecem É a questão de Aclimatizar o assento Do motorista E Também Tem a opção De você aquecer O assento Do passageiro Costumo dizer Alguns carros Que eu pego Quando eu quero mudar O ar-condicionado Algumas multimídias É tudo focado aqui Eu particularmente Não gosto Eu gosto De ter essa opção Mais rápida Principalmente Do ar-condicionado Para você mudar A temperatura E coisa do tipo Aí você não fica Refém de toda vez Ter que entrar aqui No climatizador Aí você muda A temperatura Não Aqui eu consigo Diminuir Aumentar E acabou Olha eu peguei O auxílio aqui Do meu celular Para mostrar para vocês O carregador de indução Que tem nessa parte frontal Aqui Do câmbio Tá Então aqui você consegue Carregar o seu celular Por indução Nós temos ali Uma tomada 12 volts E duas entradas USB-C Que é aquela Entrada nova Certo Câmbio Bem bacana Porque você tem Essa iluminação Deixa eu apagar a luz Aqui ó Você tem essa iluminação No próprio câmbio Que fica aceso O P O R O N E o B Tá Então ele vai Informando De acordo com a luz Sim gente Eu estou Com o carro Todo Os sensores funcionando Por eu estar próximo Das paredes Ele está apitando Leandro Detesto isso Tem como você tirar Tem Tem sim Isso daqui é opcional Você pode ir lá E desabilitar O painel de instrumentos Aqui Você tem o controle Do ACC Piloto automático Aqui Volume Do veículo E nessa parte Do lado direito Você tem aqui O controle Todo do painel De instrumentos Aí ele consegue Me dar ali A parte de áudio Quero ficar vendo Quero conectar Meu celular Aí o status Do veículo Os dados de condução Quantos KMs Ali eu rodei na viagem Os assistentes Que é a leitura de faixa A bússola Também Ou a rádio Então você consegue Escolher o que você Prefere Deixar no painel De instrumentos Ali Dianteiro Volante Gente O caso a parte É que esse volante Da Volkswagen Do Taos 2024 Cara muito bacana Gostei E gostei Muito Desse formato A ergonomia dele Também muito boa Lembrando Que o volante Ele tem regulagem É o escamoteável Então você consegue Regular Isso daqui No veículo E você também Tem no Taos Aqui A opção De realizar Troca No câmbio Borboleta Tá Que você tem aqui Nas laterais Do volante Esqueci de falar Para vocês Banco elétrico Tá Então você tem aqui O banco elétrico Para frente Para trás Você tem a opção Também de Subir E descer Leandro Eu tenho 2 metros De altura Tenho 2 metros e meio Falar Cara Compra outro carro Brincadeira Mas você consegue Abaixar aqui O banco Tá De acordo Com a sua preferência Uma coisa legal também Que ele tem O preenchimento Aqui ó Da lombar Então ele encaixa Preenche no banco Então aqui você consegue Ter o controle 100% elétrico No banco do motorista Lembrando Banco do passageiro Manual Deixa eu conferir É isso mesmo Manual Então só o banco Do motorista Certo Aqui no acabamento Da porta Na entrada Você tem uma soleira Aqui já Deixando claro Que você está no Taos Um detalhe bacana E é isso aí E o conforto Do banco Minha gente Eu gosto Acho bem confortável Tá Acho bem Bem confortável Não é um banco Que te agarra Aqui nas laterais Tá Pelo menos No meu caso aqui Meu porte físico Mas ele dá um encaixe Bem confortável Beleza E agora Vamos dar uma olhada Lá no banco De trás Uma coisa que A gente gosta de Realizar em todos os carros Que nós gravamos O banco está regulado Para mim E vamos entrar aqui Para ver o espaço interno Que nos sobra Olha meu joelho Olha a distância Que está aqui do banco É muito espaçoso Internamente Esse carro Isso faz o Entreeixo ser um pouco Mais alongado Cara Perfeito Isso daqui Para viajar aqui Nossa Tranquilamente E uma coisa legal Que esse carro Ele tem uma altura Muito boa Aqui da cabine Tá Então você não fica Raspando a cabeça Já na coluna Da porta Né Às vezes o PQP aqui Fica raspando Meio que No cabelo Então você tem O PQP Você tem também aqui Uma alça aqui Para poder pendurar O cabine E uma luz Né De leitura Para o pessoal Aqui na parte traseira E um detalhe Um parênteses aqui Quando eu peguei o carro Essa luz aqui Ela estava ligada Aí Eu não sabia Não sabia Eu falei Meu como é que apaga essa luz Eu apertava aqui Não desligava Apertava e desligava Eu falei Meu o carro só desliga Essa luz Quando desliga o carro E eu saia a noite Com o carro Parecia um estádio De futebol Tudo iluminado Eu falei Meu mas que raio De negócio Desliga isso daqui Gente Ele tem um Um controle Ali no dianteiro Que no central Né Da iluminação Da frente Você tem um botão Que você apaga Toda a luz interna do carro Meu cabeção Nem me liguei Tive que mandar mensagem Para o pessoal Da Volkswagen Valeu aí galera E cometi essa gafe Eu falei Meu eu estou cometendo Alguma Estou bobindo em alguma coisa Cara Mas enfim Era isso Já fica de alerta Para vocês Caso estiver acesa Você apaga Lá na parte Dianteira do veículo Tá Não tenham Um revisteiro Tá Se você olhar Aqui Acabamento Simples Então aqui Você tem a regulagem De cabeça Do banco Do motorista Certo Eu gosto muito Desse botão lateral Aquele aqui Eu confesso Que é meio ruim Eu não gosto Então isso daqui Eu acho maravilhoso O carro que tem isso daqui Putz Muito bom Prático Para você Resolver Vamos lá Chega mais aqui Um pouquinho Para dentro Vocês Nós temos duas saídas De ar condicionado E nós temos também Dois carregadores Aqui Do tipo USB-C Certo Uma coisa que eu falei Eu achei Falei não Eu achei interessante Cara Se você tem um USB Normal Você não consegue Carregar no carro Então assim Você precisa Ter o adaptador Da automada 12 volts Óbvio que é um carro Já mais moderno 2024 A gente está falando Já está prevendo A questão do futuro Então aí Alguns cabos Como é o meu caso USB normal Eu acabo utilizando A tomada 12 volts Beleza Espaço interno Cara Show de bola Gente Uma outra coisa também Do carro na parte Traseira É Esse É esse suporte de copo Tá Que o carro Te fornece E o acesso rápido Também No No porta-mala Caso você tenha necessidade Você consegue Acessar Ali o porta-mala Fechando aqui E Fechando aqui Certo Cinto Três pontas Para todos os passageiros Aqui da parte de trás Do veículo O encosto de cabeça Aqui muito bom Né Eu Acho confortável E você tem a opção De regular também A altura Confesso que tem Carro dos que Parece que você anda assim Com o queixo Batendo muito No pescoço Ó gente Você pisa o carro Responde Responde muito bem Ó Aqui ele vai embora Entendeu E parte de freio Não tem o que dizer Freia Para Que é uma beleza Arrancada Então O que eu falei pra vocês Que é a questão de motorização Meu Super tranquilo Cidade Estrada É um motor Bom Potente Turbina pequena Ela enche rápido Não tem muito degrau Né E vai que vai E na cidade Obviamente A gente não precisa de potência O tempo todo Dirigibilidade do carro Super gostoso Tá Macio Confortável Pedaleira Também é uma coisa Bem bacana Ali que O carro entrega Galera Muitas pessoas Já vi alguns Reviews Aí na internet Comparando Tals Com o Tigo Tigo 7 Tigo 8 Que são carros Às vezes mais tecnológicos Pra mim São dois tipos De carros Diferentes Eu não compararia Um Com o outro Tá Na minha opinião São propostas diferentes E também Algumas comparações Relacionadas A outros Carros Híbridos Nós temos aí O Song Plus Da VYD Ou tem também Da GWM Eu também Na minha opinião Eu considero Um baralho Separado Então Hoje Talvez O que nós Poderíamos comparar O Tals Talvez o Compass Pode ser Ou também O Corolla Cross Talvez Possa Ser que Tenhamos Esses dois Aí Na mesma Categoria Tá Então Entre esses carros Eu Arrisco Dizer Talvez O Tals Seria uma opção Muito Muito interessante Motor Mecânica Entre um E outro E aí Deixa aí nos comentários O que vocês acham Dá pra comparar Tals Contigo Eu acho que não Dá pra comparar Tals Com Carros Híbridos Eu Leandro Também acho Que não Híbrido Com Híbrido Combustão Com Combustão Então beleza Talvez tenha um Concorrente Do Tals Talvez sim Então Não sei a opinião De vocês Mas Eu não consideraria Esses carros Pra Concorrer Com o Tals Galera Então esse foi o review Do Tals Certo Eu queria deixar uma pergunta Pra você Colocar aí nos comentários Você Por que que você Compraria Um Tals Ou O inverso Também é verdadeiro Por que que você Não compraria Tá bom Confesso Que eu super teria Esse carro Pra mim Na minha família Hoje Tem espaço Construção muito boa Volkswagen Eu sou suspeito Que eu falei pra vocês No início do vídeo Já tive um Eu adoro Adorava Então é um carro Com certeza eu terei Na minha garagem Beleza Muito obrigado Valeu E até mais Fui Tchau